Tendo como principal mote a demanda por eleições justas, as manifestações de dezembro de 2011 catalisaram uma insatisfação profunda com a vida política na Rússia. Uma década depois, os resultados daqueles atos, que são considerados os maiores da história recente do país, ainda são motivos de controvérsia. Para entender os atos de dezembro de 2011, é preciso voltar um pouco na história recente da Rússia. Vladimir Putin ocupou o cargo de presidente de 2000 a 2008, em dois mandatos consecutivos. Como a Constituição russa não permite emendar um terceiro mandato, na ocasião o Partido Rússia Unida lançou Dmitry Medvedev como candidato à presidência e Putin ficou com o cargo de primeiro-ministro. No fim de 2011, Medvedev decidiu não se candidatar à reeleição, no pleito que aconteceria em 2012. Parte da população russa entendeu que o então presidente tinha apenas guardado o lugar para a volta de Putin. somado a isso, nas eleições parlamentares de 4 de dezembro houve suspeito de fraude, gerando um acúmulo de insatisfações que levaram o povo às ruas no dia 10 de dezembro, reunindo cerca de 100 mil pessoas na capital russa. A classe de presidente Médvedev объявil liniu na modernização, na inovação, na новые tecnologias, na открытость com o Запad. E a grande transformação, na todo isso, nasce muito importante, porque, na parte, a inovadoria, a vossa, que associeiou-se com Medvedevão. E aí, nesadolgo a esses votos, esses dois amigos, Medvedevão e Putin, saem ao público e disseram, que eles começaram a mudar de volta. E tudo isso foi só show. Medvedevão só держou o lugar para Putin, mas, na verdade, isso tudo foi não sério. E o povo, claro, se muito orgulhou, porque isso foi não democrático e teve um privilégio de que todos os roubassem. As eleições presidenciais, realizadas em março de 2012, consolidaram a vitória de Putin por 63,6% dos votos. Na véspera da posse, em 6 de maio daquele ano, outro protesto da oposição foi convocado para contestar os resultados das eleições. Este ato terminou com confrontos entre os manifestantes e a polícia, levando a inúmeras detenções e processos legais contra ativistas. Enquanto apoiadores do governo consideraram que os comícios da oposição ajudaram a consolidar as forças do presidente Vladimir Putin, ativistas consideram que o governo ouviu as ruas, mas não foi ao seu encontro, recrudescendo ainda mais o regime. Ese protesto proigirou, em 2011, todos esses protestos foram um papel de profissionales do activistas, ou se considerassem como revanxistos dos lelos, que eles queriam, não sei, voltar ao passado ao passado. Então, protestar foi não moda do 2011, E o que o povo, 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 não pode. Então, os 11 anos, esses protestos foram fechados.